Olá pessoal! Com certeza você já ouviu falar em ócio criativo e nesse vídeo eu vou ajudar você a entender melhor o poder que o descanso pode dar à sua criatividade. E se esse assunto te interessa, já vai se inscrevendo no canal, deixando o seu curtir e continua comigo aqui no vídeo. Eu estou aqui no Aterro do Flamengo, no Rio de Janeiro, para falar com vocês sobre descanso criativo. Aqui é o lugar perfeito para a gente entender o que o descanso pode fazer com a nossa criatividade. O primeiro tipo de descanso que eu quero trazer para a gente é o descanso físico, de fato o descanso biológico do corpo. Nós precisamos entender que o nosso corpo não consegue ficar 100% do tempo ligado. Muitas vezes nós gostamos de trabalhar, de desenhar, de produzir, aproveitar o tempo, mas a gente precisa dar um descanso. No Gênesis Deus nos ensinou isso, Deus criou a Terra em 6 dias e no sétimo Ele descansou. O Criador não precisava descansar, mas Ele quis mostrar para a gente que o descanso era algo bom e que nós deveríamos copiar a Ele descansando também. Já foi provado cientificamente que após 6 dias de trabalho, o sétimo dia de descanso é o melhor tipo de descanso que a gente tem. Trabalhar mais que 7 dias deixa a gente estafado e também sobrecarrega o nosso corpo. As células do nosso corpo têm um ciclo de multiplicação, de crescimento a cada 7 dias e quando depois de 7 dias a gente não consegue descansar, as nossas células entram em estafa e a multiplicação delas acontece de maneira inadequada. Ter o descanso físico não é o parar e sair para jogar uma bola, sair para ver uns amigos ou ir no cinema. Isso não tem nada a ver com o descanso físico. O descanso físico tem a ver com de fato ficar parado. Significa descansar o corpo, dar uma pausa no corpo. Não é sair para fazer alguma outra atividade, mas é de fato relaxar, ficar paradinho, descansando o corpo. E você tem algumas alternativas sobre esse descanso. Você pode dar uma pausa no sétimo dia após 6 dias de trabalho. Durante o seu dia você pode tirar uma parte dele para você dar uma descansada normalmente depois do almoço. Dormir também é um ótimo exemplo de descanso. Mas é importante a gente entender que a gente não é uma máquina e que a gente não pode ficar ligado o dia inteiro. Se a gente está muito tempo sentado tem que mudar de posição. Se a gente está muito tempo em pé tem que dar uma sentadinha. Se a gente está trabalhando virando noite é importante sim entender que a gente precisa de boas horas de descanso. Mas não sobrecarregue o seu corpo, não coloque o seu corpo no exagero. O seu corpo ele precisa de carinho, precisa de cuidado e você precisa sim dar um descanso para ele. Cola no que eu estou falando que você vai ver que depois de algum tempo de descanso você de fato vai começar a oxigenar o seu corpo melhor. As suas células vão estar produzindo mais hormônios. Você vai se sentir melhor, seu corpo vai estar restaurado e novinho, recarregado para poder produzir mais criação. O descanso físico é muito importante, então não deixe de praticar ele, pratique o descanso físico. Descanse o seu corpo, fique paradinho o tempo, dá uma relaxada, dá uma dormidinha, descansar faz bem e ajuda na sua criatividade. E se você gostou desse conteúdo já se inscreve no canal, clica agora para você não se esquecer de clicar depois. E compartilha esse vídeo, compartilha com alguém que você sabe que vai gostar desse conteúdo.